Muito bem, eu permaneço ao vivo aqui na fazenda do empresário Dão da Lavanderia, onde ele está realizando uma festa voltada para as crianças. E quem acaba de chegar aqui para prestigiar esse momento é o Hermano Salles, mais conhecido em Fia, que foi vereador e vice-prefeito da cidade de Verte Tuleiro. Eu converso com ele exatamente agora. Obrigado, Fia. Chegou agora, mas com a impressão que já tem do que viu assim que chegou aqui no local. Eu estou me enganando, eu estou me enganando. Eu estou me enganando a sua conta, eu estou me enganando a sua conta. Eu estou me enganando para me parabenizar, porque o programa é uma verdade. Eu perdoe a todos, e eu tenho um grande sucesso para ele. A impressão que eu tenho aqui é que muita gente apareceu, vem compareçando, eu vim lá e falava, muita gente vai falar e já está vindo por causa. Aí fiquei mais ainda maravilhado com a organização das pessoas que estão lá perto. É uma revista que temos aí, já fiz o canto, já está com as pessoas que estão aqui, os participantes de direção, vimos a gente está com a reforma, e ele veio para nós também ter os parques construídos, parabenizar a Adão, a sua equipe por isso, e parabenizar a Adão por estar aqui, e dizer a vocês que estão aí em volta da luz, é que venha, participe, a casa está cheia, mas aqui é como para a sua mãe, sempre para o país. Parabenizar a Adão por essa iniciativa, estou trabalhando, ainda agora não estou refletindo ao vivo, e vi alguns comentários, inclusive de outros pessoas que fizeram em outro local, o exemplo de nada, que também vou falar. Parabéns a Adão por ter uma iniciativa, que não é de hoje, mas isso é antigo. Parabéns a Adão por esse lado, a grande figura, mas fica aqui apenas um apelo, para que a vexão pública participe mais disso. É importante que no dia da criança, que no dia das mães, que no Natal, a vexão pública, faça alguma coisa para o povo que não necessita, não é? Não é favor não, é quase que uma obrigação. Mas fica aí somente isso, vocês aí que estão dando a obrigação, pensem nisso, porque no próximo ano, a partir de 2021, a gente está na favela, então dá uma vontade de ver com você. Rapidinho aqui, o Pia. O Pia trouxe a família, inclusive, isso que trouxe o Pia. Mas aí a pergunta é o seguinte, deu vontade de voltar a ser criança, sair no meio desse terreiro pulando, brincando, comendo a lã doce, que é o alandão doce, pipoca, picolé, até o Dambuleiro tem aí para dançar, Bambuleiro. Eu vou fazer um desafio. Eu e o Pia, a gente vai rodar o Dambuleiro ali, dançar. Bambuleiro, vamos lá. Eu vou fazer um seguinte, eu vou fazer um pouquinho, 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 eu fico circulando, eu vou morrer, porque se eu for nafinida não vai dar certo, eu estou entendendo disso. Mas, como você acredita, dá vontade de sinto ser criança. Aliás, Sérgio, eu não sinto uma criança de 5 ou 3 anos. Quando eu me torno um adulto, de verdade, eu vou aqui, mas eu sinto, sei, toda a vida de ser criança, eu sinto, não sei, mas a garantia que não é adulto, Então é que você sempre é a relação do meu espalho, não é? Nem vou ficar velho, nem vou ficar menino. Não vou ficar ali entre o meu corpo, porque meu coração e meu espírito é de criança. A bacana já está um pouco escurrada, já está um pouco cansada, mas o coração já mente, ela permanece menina, ela permanece uma criança. Não é uma criança do bem, não é uma criança do bem, não é uma criança do bem. E como homem, para quem levar, aqui dispõe o meu cacete, eu subvenho a todos como homem, e para quem, no dia a dia, a nova rejeição do seu dia, a nova rejeição do seu dia, a forma que o seu trabalho também é igual a pena, a nova rejeição do retorno, que seja da turma, que seja da sociedade, ou que seja, daqueles que sejam, o espelho para o futuro. E o senhor vai ter que falar, vamos tentando, e quero fazer o caminho para vocês. Vamos caminhar aqui, o senhor, o senhor Jesus, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor respeito, o senhor respeito ao povo. Mas tenho certeza que estou caminhando para caminhar no dia, se Deus quiser, a vida da vida, e da sua parte de novo, para dar uma pessoa para me rezar, um abraço a vocês, uma felicidade, feliz dia das crianças, feliz dia de todos nós, feliz dia do pai, da mãe, enfim, feliz dia para todos que estão aqui, aqui nós, e aqueles que gostam de Deus, e Deus, eu tenho que eu, tenho a mais nada a seu lado, Vida ao pai, ao filho, é tudo bom. Um abraço. Tudo em meu, em nossas fãs de sabão. Obrigado, Sérgio. Tá aí, esse é o Hermann Salles França, o FIA, né, conversando conosco aqui ao vivo. É o blog do Sérgio Ramos, a página do Facebook e também o canal do YouTube Sérgio Ramos News. É isso aí, você que está aí do outro lado está conversando tudo, né. Cada um aqui tem o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de se expressar desde que com respeito à opinião alheia, como eu tenho dito, dentro da ética, da moral e do respeito. Lembrando, mais uma vez, eu sei que não dá para sair nitidamente o áudio, né, por causa da conversação paralela, mas o empresário Dão da Lavanderia estará na próxima sexta-feira, às 20 horas, comigo, ao vivo, no Bate-Pato, A Verdade dos Fatos. Um abraço e a gente vai seguir por aqui, acompanhando essa festa para as crianças. A gente vai seguir por aqui, acompanhando essa festa. A gente vai seguir por aqui, acompanhando essa festa. Então vamos fazer essa festa, que todos os dias, o meu amor está brinado. Pronto, ouvimos as palavras, amigo, dentro do trator. Viu que viste lá no TV Fornilha, está por aqui no terreno, está fazendo então saber toda a lavanderia. Foi empresário, o único que trouxe o desenvolvimento disso para a vergonha do sul-brin e região. Só que o som lhe tem. Viu que viste lá no TV Fornilha, está por aqui no TV Fornilha, está por aqui no TV Fornilha. Viu que viste lá no TV Fornilha? Viu que não vá entrar no TV Fornilha, não é bem sério... Aí, meus filhos! Beleza, meu corinco? Nós somos aqui e unidos, que sai de Deus! Fimenta 3 para só te querermos iremos no TV São Vitão e féloc в notwend иknownst Au novo большинymauro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL